Meu nome é Pablo Abreu Alves, falo de doutorado sobre a orientação da professora Salete e o tema do meu trabalho é abordar as questões éticas na comunicação científica. A abordagem de questões éticas é importante porque se baseia nas diretrizes curriculares nacionais que falam sobre a visão ética e humanística ser essencial para a formação do químico. Com isso, levamos em consideração o modelo de quatro componentes da BBO, focando no aspecto de sensibilidade moral que diz respeito à habilidade de um indivíduo de conseguir identificar em situação as possibilidades de ação e os reflexos que essas ações trazem. Com isso, a abordagem de questões éticas foco do nosso trabalho pode servir tanto para o desenvolvimento argumentativo, que envolve a formação de um cidadão ativo e crítico, quanto para o desenvolvimento da sensibilidade moral dita anteriormente. Com isso, o objetivo do nosso trabalho é analisar a percepção dos graduandos quanto à aplicação de estudos de caso que envolvam o desenvolvimento de habilidades argumentativas, sensibilidade moral e melhor aprendizagem da disciplina na qual os casos foram aplicados, que é a de comunicação científica. A escolha dos temas dos casos levaram em consideração os conteúdos da disciplina, as questões de domínio interno, ou seja, da produção científica e matérias da revista FAPESP, sendo uma forma de trazer uma conexão com a realidade. Embora os casos sejam fictícios, eles forem inspirados em matérias reais. Aqui são as capas das matérias que serviram como explicação, o nome dos casos e o título dessas matérias. A elaboração dos casos também leva em consideração o material chamado Moral Reason, que serve como guia de como você construir um caso para que ele possa servir para o desenvolvimento da sensibilidade moral. A metodologia de aplicação dos casos seguiu o seguinte esquema. Você tem a leitura do caso com toda a turma, a produção da primeira argumentação, a discussão em conjunto com toda a turma mediada pela professora e a produção do segundo argumento, que vai levar em consideração tudo o que o aluno viu a partir da discussão conjunta, ou seja, o aluno teve acesso à opinião e percepção dos outros alunos, o que contribui para o desenvolvimento da sua sensibilidade moral e da sua argumentação. Por fim, análise das respostas. Ao final dos casos, foi aplicado um questionário sobre a percepção dos alunos, onde os alunos para cada item terão que responder concordo fortemente, concordo, indiferente, discordo ou discordo fortemente. Essas questões foram divididas em dois grupos, um focado na clareza, na abordagem dos casos, ou seja, a temática, o qual ela foi bem desenvolvida, e o outro relacionado ao funcionamento da dinâmica de aplicação dos casos. Em relação à clareza na abordagem, ela envolve a temática dos casos, que são os seguintes, revisão por pares, crédito de indivíduo de autoria, utilização de termos artificial, no caso chat de GPT, e questões de autocitação e citação cruzada. Aqui nós temos um gráfico com essas respostas. Podemos perceber, observando o gráfico, que para todos os itens, ou seja, para todas essas temáticas, os alunos colocaram como opção mais marcada concordo fortemente. Ou seja, eles concordam que essas temáticas foram bem desenvolvidas em uma linha geral. Porém, para uma análise mais estatística, utilizamos a taxa de concordância, que é o número de itens de concordo fortemente concordo, dividido pelo número de respostas totais, e utilizamos o valor de referência de 78%. Ou seja, todos os resultados de taxa de concordância que forem iguais ou superiores a 78% indicam que aquele tema foi bem desenvolvido a partir da percepção dos alunos. Com isso, dentre as taxas de concordância desse grupo de questões, temos que o item 6 é o único que está abaixo da referência, e ele fala justamente sobre inteligência artificial e uso de chat GPT, indicando que esse tema deve ser melhor desenvolvido, melhor abordado, antes da aplicação do caso, caso eles tenham que ser aplicados de novo. Em relação ao funcionamento da dinâmica, nós temos como resultado que o item 9, ele tem mais opções marcadas de concordo do que concordo fortemente, e essa taxa de concordância, ela está abaixo do nosso valor de referência, sendo 0,68 ou 68%. Isso indica que esse item precisa de melhor trabalhado, e esse item fala justamente sobre o aluno ter se sentido confortável durante a aplicação dos casos. Alguns alunos indicaram que, durante a discussão conjunta, eles se sentiram pressionados pelos seus colegas para tomar uma certa posição em relação àquele caso. Aqui, eu trago alguns comentários que os alunos trouxeram ao final da aplicação dos casos, como, por exemplo, o aluno fala sobre ter desenvolvido melhor a sua noção sobre ética na sociedade química, o outro fala sobre ter discutido e refletido sobre questões éticas, e o outro que fala sobre ter sido possível observar e obter diversos pontos de vista a partir da dinâmica realizada. Por fim, gostaria de agradecer ao Grupo de Ensino de Física de Química, ao CNPq, ao Instituto de Química de São Carlos e ao CINPEC.